Então, boa noite a todos, espero que tenham uma boa audição, ou seja, que estejam bem sintonizados com este programa, este Ser Igreja, que como habitualmente está no ar, com os pés na terra, neste mesmo horário, todas as semanas, à sexta-feira. É um programa da Diocese de Braga, aberto também à Diocese de Viana do Castelo. É um programa da Rádio SIM, em Braga, em FM, e que fica disponível brevemente no canal do Youtube da Diocese de Braga e também na página www.diocese-braga.pt. Como habitualmente, nesta primeira parte, temos um convidado, que normalmente há alguém que está por dentro do assunto que nós iremos conversar. É um prazer ter connosco hoje e aqui o Sr. Cónigo Manuel Joaquim, que toda a gente conhece. Sr. Cónigo, boa noite. Muito boa noite. É com muito gosto que o recebemos, já não é a primeira vez, mas, enfim, desta vez e da outra vez, foi com muito gosto. Para conversarmos um bocadinho sobre a solenidade do Corpo de Deus. É a das solenidades maiores do ano litúrgico, este ano com uma particularidade, enfim, um pouco contrariado, que, em vez de ser na quinta-feira, é celebrada no domingo, sobretudo a parte exterior da solenidade com a procissão. Qual é o sentido de celebrarmos o Corpo de Deus nesta altura do ano? O Corpo de Deus, nesta altura do ano, ajuda-nos, e este ano, de uma forma muito mais intensa ainda, sendo o ano da fé, em que nós somos convidados a redescobrir a nossa identidade cristã. O Corpo de Deus, nesta altura, depois de termos celebrado e feito o percurso do tempo pascal, com o coroar do Pentecostes, e agora a Santíssima Trindade, e agora este grande dom e maravilhoso e inefável dom, que é esta permanência, esta presença e este alimento da nossa identidade cristã, da nossa identidade de membros vivos do Corpo Místico de Cristo, a Eucaristia. E, sendo nós cristãos, não há dúvida nenhuma que somos gente eucarística. E não há, nesta tentativa e neste esforço que temos, e de uma forma sintonizada com o nosso, nas nossas propostas diocesanas, de redescobrir a identidade cristã, para mim cristão, para mim cristão, já não falo para mim padre, mas, para mim cristão, não há dúvida nenhuma que a Eucaristia é essa fonte que me revigora e que me alimenta, nos dois, nas duas grandes axes, que é a palavra sempre viva, sempre antiga e sempre nova, e depois também este dom, que é Ele mesmo, nosso Deus em nós, portanto, essa é a grande força que nos fica nesta celebração da solenidade do Corpo de Deus. A Braga, a Diocese, a Braga, a Cidade, ou a Cipestado, se quiserem, de forma dita mais eclesial, tem uma grande tradição na devoção à Santíssima Eucaristia. Todos nós estamos recordados deste fenómeno, que penso que é único na Igreja, que é o Lausperene Quaresmal, que percorre um pouco todas as igrejas da cidade. Sim, nós temos os dois ritmos, temos esse Lausperene Quaresmal, pois, como já a palavra o diz, mais centrado no tempo da preparação da Páscoa, tempo Quaresmal, mas temos sempre o Lausperene Diocesano e o Lausperene Paroquial. Assim sendo, mesmo o próprio facto, a nossa Catedral, não só como Catedral, mas também como Paróquia, a Paróquia da Sé, tem precisamente a sorte de ter o Lausperene Paroquial nesse mesmo dia. Portanto, na véspera, já este ano, no caso, dia 1, e depois, no próprio dia, sendo coroado com a procissão do Corpo de Deus pelas ruas da cidade. Tenho aqui na frente o programa, que é um pouco habitual, portanto, a celebração da Missa às 17 horas na Sé Catedral. Quem é que preside esta Missa? Esta Eucaristia é sempre presidida pelo Sr. Assoviso Primaz. Este ano assume já uma hora de adoração antes da Eucaristia. E como sabemos, em sintonia com o Papa. E, portanto, às 16 horas, este ano, concretamente, o Sr. Assoviso estará na Catedral, irá connosco fazer uma hora de adoração, e como toda a comunidade queira estar presente, todos os cristãos, e depois prosseguiremos com a celebração da Eucaristia às 17, e depois, no final da Eucaristia, então, sairá a procissão. É uma procissão que quem nela participa, provavelmente, quem nela está incorporado, melhor, provavelmente não se apercebe da grandiosidade da procissão. Sim. Mas quem participa de fora, do lado de fora, e vendo aquelas centenas de pessoas que estão integradas louvando o Sr. presente, é importante, sobretudo, a presença das confrarias e das diferentes paróquias do Arcipestado de Braga. Sim. Aliás, cada zona, como sabem, o nosso Arcipestado de Braga tem quatro zonas distintas, e cada zona organiza-se, está já, ainda hoje mesmo, na Igreja Viva, é publicado esse aspecto, cada zona organiza-se para que a sua incorporação seja feita de uma forma o mais ordenada possível, e a participação, assim, seja também mais serena e mais eficaz. O Sr. agora referia dois aspectos muito importantes. Sem dúvida nenhuma, esta é uma procissão na qual o grande e o peculiar sentido é realmente integrá-la, como seguidores do Jesus Cristo, bom pastor, aquele que é alimento das nossas vidas. E claro está que depois há outras pessoas que, por circunstâncias várias, e muitas vezes é, desde logo, a dificuldade de se deslocar, pois participam de uma forma mais, enfim, mais imobilizada, por assim dizer. Mas não deixam de participar. Porque também temos, realmente, um dos contributos que é todo o percurso é feito e facilita essa participação, seja integrando a procissão, seja estando de uma forma mais, enfim, mais... Espectando, espectando, espectador. Mas, de uma forma ou de outra, realmente, pelos textos, meditações e pelos cânticos, todas as pessoas podem assumir a consciência da presença de Jesus sacramentado. Não, não, faça-me. Gostava de sublinhar um aspecto. Há bocado, iniciávamos a nossa conversa e perguntávamos a importância desta festa. Não há dúvida nenhuma que a festa ou a solenidade do corpo de Deus e, concretamente, a procissão do corpo de Deus e todo o culto de adoração fora da Eucaristia só tem sentido na medida em que nós o ligamos direta e profundamente à celebração da Eucaristia. Às vezes, por várias práticas, podemos correr o risco de desligar um aspecto do outro. E não há dúvida nenhuma que, para mim, cristão, integrar e participar na profissão do corpo de Deus implica, para mim, fazer este caminho de redescoberta contínua e sempre mais aprofundada do mistério de Jesus Cristo e Eucaristia, que é o meu Senhor a quem eu procuro servir e seguir e que realmente me provoca um seguimento cada vez mais consciente e cada vez mais convicto. Nós temos que terminar esta primeira parte, porque hoje vamos ter mais outro convidado daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos. A nota da Vigararia Geral para este dia termina dizendo Deverão associar-se, com fé e piedade, o maior número de fiéis a esta solenidade e precisão do corpo de Deus, recordando que a unidade da Igreja se realiza mediante o sacrifício e comunhão do corpo e sangue de Cristo, sendo a Eucaristia a escola de comunhão eclesial. Eu acho que não merece comentários, é demasiado evidente e que vai, digamos, que sublinham o que o Sr. Cónomo acabou de dizer há bocadinho. Sem dúvida. Mas quer acrescentar alguma coisa ou esclarecer ou aproveitar esta oportunidade? É a única coisa que realmente diria, aliás, duas coisas. Primeiro, nós temos essa oportunidade e essa manifestação pública de testemunho da nossa fé que só nos pode alegrar a nós cristãos, neste tempo que se presta uma certa depração, pode-nos alegrar por este sentido, uma comunhão afirmada no sentir, no cantar, no viver, no rezar e, com certeza, no escutar também daquilo que é a palavra de Jesus Cristo vivo e tudo isso, com certeza, nos deve encher por dentro, ao mesmo tempo que responsabilizar. E essa responsabilização em dois sentidos. Portanto, por um lado, esta comunhão que tem que transbordar e, portanto, se celebramos Jesus, Eucaristia e se o exaltamos, isso tem que se refletir naquilo que é a atenção ao tempo difícil em que estamos, em estar em comungar as realidades humanas e muito existenciais de toda a gente à nossa volta. Por outro lado, este é o segundo aspecto, comprometer-nos num aprofundamento cada vez mais sério deste mistério que só pode ser segredo de vida, de qualidade de vida, de felicidade. Eu posso concluir e corrigir-me-á se eu estiver errado, que a participação consciente nesta solidariedade e nesta procissão, no fundo que é um bocado o que temos conversado, é o assumir de cada um de nós, os que participam, um compromisso individual e coletivo. É verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o participar compromete-nos, compromete-nos de uma forma que é pública e não é escondida. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, quando dizemos que participamos, realmente estamos a abrir-nos à presença de Deus, que, como dizem muito bem, só nos pode lançar para ir ao encontro do outro e das outras pessoas. E depois, não podemos esquecer também que o corpo sacramento de Jesus Cristo, o corpo de Jesus sacramentado, é realmente uma proclamação solene, discreta, mas ao mesmo tempo nobre do corpo que somos todos. E aí é que está a comunhão, a comunhão no mesmo e único Senhor. E, portanto, repito o que o Senhor já dizia, só nos pode comprometer uns aos outros, assim, uns com os outros. Pegando-a numa expressão que foi muito usada, muito recentemente, deste Papa, que a Igreja não pode transformar-se numa ONG piadosa. Isso é no sentido de beata, de fechada. Não é uma ONG, é ONG, nem uma ONG piadosa. Sem dúvida. É mais do que isso, é uma pessoa. Exatamente. Aliás, o Papa, ontem mesmo, um dia destes, há poucos dias, dizia algo que é fundamental. Ele dizia que nós adorámos e considerámos o Senhor do tempo, mas infelizmente nós continuámos a ser os senhores do momento, não é? Queremos o Deus do tempo, mas continuámos a ser os senhores do momento. E, portanto, sendo assim, como era importante que realmente esta oportunidade de celebrar o corpo de Deus fosse para todos nós assumir da consciência de que o Senhor é o Senhor do tempo, mas queremos que seja o Senhor do nosso tempo, da nossa vida. E do tempo é que permanece. Exatamente. E que continua. E que continua. E que não é descartável. Sem dúvida. Esse pensamento do Papa Francisco I é muito interessante. Portanto, nós que vivemos uma época do efêmero, do que usamos e deitamos fora e muda muito rápido e rapidamente de tudo, ele vem nos chamar a atenção que há coisas que permanecem. Sem dúvida. E uma delas é esta fé em Jesus Cristo que está ali presente e que nós nos comprometemos publicamente, adorando em público. Sim. E é um Cristo que está presente, mas não é... é aquela presença simples, discreta, silenciosa, mas tremendamente inquietante. No sentido que nos faz redescobrir quem somos e a vocação à qual estamos chamados e a dignidade na qual estamos constituídos e depois isso faz a dignidade na qual eu estou constituído, leva-me a contemplar, reconhecer e promover a dignidade do outro também. Ó, José Boi, posso fazer-lhe uma pergunta provocatória? Sim. Posso? Com certeza. Nós assistimos aos desfiles dos sindicatos, dos partidos políticos, gritando, clamando, todos incorporados, não sei se em comunhão. Uma posição pode comparar-se a qualquer coisa deste género? Não tem, julgo, não tem comparação possível e desde logo porque... E a posição do corpo de Deus, porque sabemos aqui que quando nós aqui clamamos, cantamos e gritamos é o Espírito a clamar em nós e portanto desde logo há aqui uma profundidade e há aqui uma imensidão de sentir, de ser e de viver que realmente não tem comparação e aproximação possível. E não andamos na ideologia, andamos numa pessoa que é Jesus Cristo. É, e sem dúvida nenhuma numa perspectiva de libertação a partir de dentro que só ele nos pode garantir, não é? Um apelo para quem nos está a ouvir, como parco da Sé, como membro ilustre do cabido, como, em última análise, como fiel batizado. Com certeza, e essa é a parte mais bonita, não é? Um fiel batizado. É a primeira. É a primeira. É a primeira e é a que permanece. Exatamente, que é a base do resto. As outras também, evidentemente. Com certeza. E o grande apelo que eu queria deixar era que realmente nós, perante aquilo que são os desafios, as propostas e as interrogações do momento, que nos deixemos interrogar pelo Deus silencioso. E, sobretudo, sejamos generosos e humildes para termos uma resposta também no silêncio do nosso ser e que essa resposta resulte na convicção assumida e serena de que estamos a caminhar no ser e não apenas tantas vezes naquilo no qual a vida nos vai enrolando se nós nos deixarmos enrolar, não é? Portanto, isto foi uma conversa com alguém que sabe, como diz o povo da poda, sobre a grande solenidade do corpo de Deus, a solenidade do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, como é que assim se chama, não é? O nome é correto? Que vai ocorrer este ano pela primeira vez, pelo menos nas últimas décadas, no próximo domingo. Sr. Cono, muito obrigado pelo seu contributo às ordens.